Basta um clique e pronto. O desejo de consumo é realizado. Com 62 anos, Dona Marta chega a comprar 500 reais de uma só vez. Ela gosta de acessar à noite, para ter mais tempo de escolher os produtos. É como se eu estivesse realmente ao shopping à noite, depois de todas as minhas tarefas cumpridas. Assim como Dona Márcia, vem aumentando o número de pessoas com mais de 60 anos que preferem fazer as compras pela internet. Segundo uma empresa de comércio eletrônico, a terceira idade já é responsável por 19% de todas as compras feitas pelo computador. E quem não nasceu com as mãos no mouse, se esforça para aprender. Essa turma tem aula duas vezes por semana. Em casa todo mundo usa, comprando também as coisas pela internet. Só eu que não, porque eu não tenho experiência, né? Era um caos. Eu não comandava o mouse, gente viu, quando eu comandei, eu achei uma delícia. Para mim foi assim o máximo. A comodidade de comprar em casa conquistou mesmo os consumidores brasileiros. De 2007 a 2008, as vendas online aumentaram 30%, somando um faturamento superior a 8 bilhões de reais. Mas gastar pela internet exige cuidados. O ideal é que ele entre somente em sites que ele conheça, principalmente sites que tenham certificação de garantia. Isso a gente pode saber, se esse site tem certificado de garantia ou não, através de um cadeadozinho que aparece na tela do computador. Seu Jacinto ainda tem medo, mas assim que estiver seguro, vai arriscar umas comprinhas. Eu não sou muito de fazer, não. Eu sou mais antigo para esses negócios. Eu prefiro mais tete a tete, né? Mas se eu quiser fazer, eu faço.